Valendo, pergunta valendo a pizza então ó Estamos aqui com os nossos participantes A universitária Eu A Milena Tinham 20 cabeças de gado De dois irmãos, o João e o Zé Veio um ladrão e roubou 17 cabeças de gado Quantas cabeças sobraram? Três Os 20 e os dois juntando os dois, né? É isso? Valendo uma pizza É, os 20 juntando os dois Vamos ficar três, ó, 17, 18, 19 Pera, os 20 juntando os dois É Ah, eu entendi, ah, eu sou foda Pera aí Fala pra mim que eu vou juntar você Aqui Aqui Ajudando os dois juntos Não tem Foi, agora eu já ganhei Então, olha quem jogou Então, tá 23, tambada Aqui ó, duas loiras assassinando O que vocês acham que vai dar aqui? Será que vai sair alguma coisa boa? Na TV passando o crepúsculo O crepúsculo A Milena filmando com seu celular Chegaram à conclusão já ou não? Fica nenhuma Não, pera Os dois tinha vídeo Eu quero caderno Calma aí, ó Juntando a cabeça Ó, vou dar um pause no vídeo Daqui a pouco a gente volta com a resposta Deixa isso pensar mais umas duas horas Não tá